Se tem jogado ou tem resenha, 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 resenha Vai um na contenção do outro, nosso time é nervoso e só corre quem fecha Na bota é várias delas, vê nós já se interessa Sabe que os moleque corte, manda bem a beça Se tem jogado ou tem resenha, 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 resenha Vai um na contenção do outro, nosso time é nervoso e só corre quem fecha Na bota é várias delas, vê nós já se interessa Sabe que os moleque corte, manda bem a beça A humildade nós leva a vida, ou se diferencia, ou se tenta mudar Eu preferi sorrir do que chorar e fui pra cima Fechei com a minha família, ganhei e fui mais além E quando eu precisei, pude ver quem é quem Aí vê os meninos hoje no estádio, nós em cima do palco Parece fácil, mas não é fácil não Toco o PC de baixo, sujei o pé de barro Em busca do espaço na disposição Se precisar eu sujo de novo, toco meu kit nu Porque bem material pra nós é pouco Cê desacreditou, né chão? Olha o retorno e pode acreditar que dessa vez é ouro Se tem jogador tem resenha, 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 resenha Vai um na contenção do outro, nosso time é nervoso e só corre quem fecha Na bota é vaz dela, vê nós já se interessa Sabe que os molecó te manda bem a beça Na resenha eu tô com a família O Bronx nas pistas Vai continuar Jogar pra ganhar daqui pra frente é só vitória Boas vindas, a glória, estoura o champanhe pro ar Pra purificar o mergulho no mar Estilo de jogo ousado Improvisado Sempre com os pés no chão Na contenção de uns dias na inteligência No funk é referência, segura as consequências Tô de volta na cena e com a seleção Graças a mim não tô sozinho Ajudei meus amigos Deus guia o meu caminho Dinheiro é consequência Cantar funk é o meu vício Jogado imprevisível Ousado e objetivo Virou profissional e o menor ficou rico Jogado imprevisível Ousado e objetivo Virou profissional e o menor ficou rico Se tem jogador tem resenha, 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 resenha Vai um na contenção do outro, nosso time é nervoso e só corre quem fecha Na festa é várias telas, se vê nós já se interessa Sabe que os molecão é desenrola e fecha Sabe que os molecote manda bem a beça Sabe que os molecão manda bem é fera Sabe que os molecão te manda bem é fera Sabe que os molecão te manda bem é fera Uh, 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 uh Amém.